Fedora 40 traz uma infinidade de melhorias destinadas a simplificar a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que aprimora os recursos do sistema que prometem tornar a experiência do seu desktop mais suave e agradável do que nunca. Vamos ver as novidades. O Fedora Workstation Edition agora aprimora o que há de mais recente na versão do GNOME 46 com melhorias de design elegante e desempenho aprimorado. Navegar em sua experiência de desktop nunca foi tão fácil para os fãs do KDE. Você ficará encantado em saber que o Fedora Linux 40 inclui o KDE Plasma 6, oferecendo uma interface de usuário nova e moderna. Além disso, com o suporte do VLAN por padrão, você pode esperar um ambiente de desktop contínuo e responsivo, com compatibilidade retroativa perfeita. Os aplicativos nativos vão continuar funcionando perfeitamente ao mesmo tempo que permite a inovação e adaptabilidade. A equipe do Fedora traz oficialmente o Fedora Atomic. Essa mudança permite categorizar e simplificar melhor suas ofertas, garantindo uma experiência de usuário cohes em diferentes ambientes de desktop. Uma das adições mais interessantes do Fedora Linux 40 é a inclusão do pacote PyTorch, como uma estrutura amplamente utilizada para aprendizagem de máquina. O PyTorch simplifica o processo de construção e implantação de modelos de inteligência artificial. Embora o pacote atual suporte operações baseadas em CPU, eles estão trabalhando ativamente para permitir a aceleração de GPU e NPU em versões futuras. Além disso, o Fedora Linux 40 vem com RO-CM6, uma pilha de software de código aberto projetado para aproveitar o poder computacional das placas gráficas AMD. Essa integração estabelece as bases para aproveitar os recursos de computação acelerada em fluxos de trabalho de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Como sempre, o lançamento do Fedora é uma atualização abrangente em toda a distribuição, incorporando os mais recentes compiladores, bibliotecas e ferramentas. Essas atualizações não apenas resolvem bugs e vulnerabilidades de segurança, mas também melhoram o desempenho e a estabilidade geral do sistema. Nos bastidores, centenas de empacotadores dedicados e testadores colaboraram incansavelmente para integrar a versão mais recente de software de código aberto de projetos principais. Os seus esforços coletivos abrangem vários domínios, incluindo desenvolvimento, garantia de qualidade, documentação, localização e envolvimento comunitário. No dia do lançamento, a equipe do Fedora está lançando várias correções de bugs críticos e atualizações de segurança para garantir um bom funcionamento e experiência de usuário segura. Se você estiver atualizando de uma instalação anterior, no lançamento do Fedora, essas atualizações serão perfeitamente integradas ao seu sistema. No entanto, para novas instalações, os usuários são aconselhados a verificar e aplicar atualizações imediatamente para proteger seu sistema contra possíveis vulnerabilidades. Concluindo, Fedora 40 representa a soma de anos de dedicação, inovação e colaboração dentro da comunidade de código aberto. Quer você seja um entusiasta do KDE, um aficionado ou um desenvolvedor em busca das ferramentas mais recentes, o Fedora 40 tem algo a oferecer e como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e vejo você no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri